Então, cara, esse aqui é um Shure SM58, né, ele é um microfone, ele é um clássico, né, a gente consegue ver muitos artistas usando ele, desde artistas menores, artistas maiores, né, eu quando fui pesquisar pra comprar, eu fiz justamente essa análise, assim, eu fui ver, bom, o que a galera que eu ouço tá usando pra cantar, ele tem um preço acessível, ele não é absurdamente caro, e Shure é uma marca extremamente boa, com uma qualidade impecável, é inquestionável, assim, então eu super recomendo, e... Você também usa um pedal que tá todo mundo usando, aí eu já tenho muita gente usando, se eu não me engano, a própria Henry do Far From Alaska, a Salma da Carne Doce, isso aí, esse é o V20 da Boss, né, ele é um pedal super bacana, ele é super compacto, ele tem uma grade de efeitos, assim, bem ampla, e o lance dele é assim, você tem que saber como é que usar, como usar e como configurar ele pra aquilo que você quer fazer, né, se a gente for olhar o pedal aqui, ele tem vários presets já, né, então, por exemplo, aqui ele tá no bypass, que é a voz limpa, então você consegue ligar estrobo, né, tem efeito de rádio, coros, que ele dá uma potencializada na voz, um pouco de eco, um pouco de delay, então, enfim, flanja, né, você consegue abrir a voz robô, e ele tem o segundo botão, né, esse primeiro ele ativa o efeito, né, ele ativa ou desativa o efeito, e tem o botão de harmonia, onde ele sempre vai abrir uma terça e uma quinta, dependendo do que você configurar, então, eu percebi que quando eu queria montar os presets pra aplicar nas músicas que a gente toca, eu precisaria usar mais de um efeito por vez, assim, por preset, então, quando você tá no palco, por exemplo, você precisaria pisar no botão de harmonia e segurar, pra ele entrar no modo de escolha, de preset, e aí aqui você consegue passar teus controles, pra você poder escolher o preset que você quer, e aí você aperta de novo o Harmony, pra ele poder voltar, e aí você tem acesso ao preset. Só que não é uma operação fácil pra fazer quando você tá no palco, em cima, no meio de uma música, e você quer passar de um efeito pro outro. Então eu consegui customizar, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, um efeito, por exemplo, de Fantasmas, né, que é uma música nossa. Eu queria muito colocar esse efeito aqui, aaaaaaah, só que quando eu vou no strobe, a partir do momento que eu já aperto a primeira vez, ele já ativa o efeito. E eu queria poder usar no refrão da música, alguma coisa que potencializasse a voz, mas que não fosse strobe. Mas eu queria poder usar o strobe na música também pra um detalhe. Isso que acontece muitas vezes quando usa pedal de voz, né, você não passa a música inteira com efeito na voz. Você usa ela em algumas partes chave da música. E, por exemplo, no caso dessa música que é Fantasmas, eu queria poder usar o efeito no final da música, que eu faço um o-o e eu coloco o efeito de strobe. Eu consigo colocar aqui, por exemplo, o efeito que eu quiser, eu consigo colocar delays, eu quero reverbs, eu quero dobrar minha camada de voz. E no pedal de harmonia, eu consigo tirar a parte de harmonia, né, de dobra de voz, e trocar por efeito. A gente tava aqui falando de Fantasmas, né? Por não ter e só me sentir incapaz, sem querer ver tudo que deixei pra trás. Com a voz limpa, e aí aperto e consigo ter o efeito. E aí no final, a música entra numa vibe pesada, né, a modificação instrumental, e dentro desse bolo de som, eu consigo entrar aqui e fazer um... Sem ter que pisar no pedal, esperar o efeito mudar, pra poder girar e poder achar onde tá o flanger e tudo. Então ele me dá essa praticidade muito fácil. E aí, claro, uma vez que eu toque essa música, eu consigo simplesmente pisar nela, e aí mudar o preset pra, por exemplo, começo do fim. Isso em menos de cinco segundos, aí eu já consigo partir pra outra música e usar outro efeito. Inclusive o preset de começo do fim é o que eu mais uso, por conta desse efeito aqui. Por exemplo, Alô! Que ele tem um eco bem característico. Eu tenho três presets, basicamente. Eu tenho o preset pra rótulos, que é o nosso primeiro símbolo. O que tem nesse preset? Em rótulos, eu tenho a voz limpa, né, que o canto vai, por exemplo. Não sou o que você pensa, não sou o que você vê. E aí segue da estrofe, e aí eu canto no refrão aqui. Eu não vou ser uma cópia barata de você. E aqui, o que eu fiz? Eu só dei uma encorpada na voz, assim. Coloquei um pouquinho de eco, não de eco não, perdão, de reverb. Então, ele dá um charme maior pra voz, traz um brilho um pouco maior, principalmente quando você tá no show. E tem uma parte em rótulos que a gente faz, normalmente dá um break na música. E eu gosto de colocar um efeito de rádio, né, então eu viro e canto assim. Passou a vida se enganando, dizendo que isso que era pra ser. Mas sabe bem lá no fundo, a verdade que não pode ter, e eu não. Cara, nos outros presets, por exemplo, de fantasmas. Os não feitos do passado voltam pra me assombrar Se tornam demônios do presente O tempo passou e eu não aproveitei Fui pressionado contra a corrente E aí no refrão eu entro Se daria tudo pra poder voltar Eu não sei O que faria pra poder mudar Já nem sei Se vale a pena questionar E aí ela entra muito na vibe da música Eu cantando sozinho é uma coisa Quando você tá com a banda fazendo todo o lance Ele dá uma pegada bem legal E no final da música, pra complementar Ela entra numa parte instrumental E aí eu ativo o pedal Que tem o efeito de strobe De outros efeitos Eu tenho da começo do fim Ele só queria saber O que estava acontecendo A primeira tragada O fez perder A noção do tempo E aí entra no refrão Aqui que eu dou uma E essa na verdade O que ela faz Ela tem uma dobra de voz Esse efeito Então a minha voz tá dobrada E ela tem um tiquinho de reverb Mas é uma questão só de detalhe Só pra voz saltar um pouco a frente Na hora que chega no refrão Daí aí cantar E ele se entregou Se deixou levar E essa música Ela depois do segundo refrão Ela entra numa parte Que no refrão fala Me interessava mais Pois já era tarde demais Pra ele voltar Tudo está tão devagar Então assim Entra na vibe total da música Quando fala do lance de estar devagar Aí você coloca o efeito da voz Que tem um delay Que tem um eco Fica aquela coisa meio puxada Esse por exemplo O efeito de começo do fim Dele dar Esse F Assim Eu como gosto de brincar muito com a voz Às vezes fazer uns melismas Da gente esticar Um break da música E puxar outra música no meio E a gente às vezes gosta de brincar E fazer uns medley muito loucos No palco Ele me possibilita brincar com isso Então ele é o efeito Que quando eu tenho uma música Que eu não tenho efeito Ele é o que está Porque é o que eu mais gosto de brincar É o que eu acho que mais se aplica Ele é o mais universal Talvez A dobra de voz dele No efeito normal Ela é simples Ela não tem muitas coisas características Pra puxar pra uma música Mas isso aplica pra todos os refrões Se eu quiser cantar E esse aqui é o meu xodó Eu adoro Vamos falar desse Dessa solução Que você deu aqui Vamos, cara Essa solução Barra Músicos Biarra Barra Meu novo xodó É aquela coisa, né Você sempre vê os artistas maiores Com retorno de ouvido E ainda mais por ser uma banda independente Você vive a cena Você faz shows em casas pequenas Em casas que não Assim, 99,9% das vezes Você não passa som Quando você vai tocar Muitos vocalistas É uma crítica constante E você não consegue se ouvir direito Né Então muitas vezes Ah, você semitona muito Ou cansa muito a voz Esse foi principalmente o meu problema Os dois juntos E aí, consequentemente Vira uma bola de neve Porque você não se ouve Você vai cantar muito perto do microfone Você canta muito perto Você canta muito alto E vira uma massa sonora Que ninguém entende nada Do que você estava falando Mas enfim Aí eu comecei a pesquisar Sobre, tá Como que monta um sistema De retorno de ouvido Eu fui pesquisar E vi que não era uma coisa Tão simples Não era uma coisa barata Não era uma coisa fácil Não era nada disso Mas como eu gosto De buscar soluções Baseadas na minha realidade Foi assim que eu montei Esse sistema Ele consiste basicamente Em três itens Ele tem uma mesa de som Nesse caso aqui É uma Behringer Não precisa ver o modelo dela É certinho Mas acho que é X802 E eu tenho um transmissor aqui Que é de uma marca Que não é muito conhecida É da LD Systems É um dos transmissores Com um dos menores custos Do mercado Se não me engano Ele é R$1.500 R$1.700 E aqui tem um amplificador De microfone Na banda A gente tem duas guitarras E a gente tem um baixo Eu pego o sinal Da guitarra do Frodo O Frodo ele usa pedais Ele não usa uma pedaleira eletrônica Então é só pedal analógico E o que eu faço É eu pego A saída do amplificador dele Normalmente A grande maioria dos amplificadores Tem uma saída de som Que é para um outro alto-falante E aí eu pego essa saída E jogo na minha mesa Esse é basicamente O truque aqui No meu pedal de voz Por exemplo Ele tem uma saída De fone de ouvido E a pedaleira do outro Guitarista do Jefferson Também Então o que eu faço Eu pego um cabo Nesse caso aqui Ele é um P10-P10 Eu pego o cabo E jogo na mesa de som Faço a mesma coisa Com a guitarra do Frodo A mesma coisa Com o baixo do Bruno No amplificador No cubo de baixo dele Ou no cabeçote do baixo E aí eu jogo tudo para a mesa Então eu fico normalmente Com quatro canais ocupados Aqui Jogaria meu pedal aqui A guitarra do Jefferson Provavelmente aqui Porque como ela tem Ela vem de uma pedaleira Normalmente o sinal Ele vem mais comprimido Então eu gosto de deixar aqui Porque eu tenho a opção do ganho Nessa mesa aqui E aí eu acabo Controlando melhor Jogo a guitarra do Frodo aqui O baixo do Bruno aqui E aí Enquanto eles estão Passando o som Afinando e tudo Eu já estou ouvindo tudo Então eu já consigo aqui Claro, já deixar ela Num jeito meio ajeitado Leva para o ensaio Passa as coisas Mais ou menos Como é que você acha Que vai ficar Justamente porque Você não depende Do técnico de som Você não depende Da mesa de som da casa Você não depende de nada É um sistema Que funciona internamente No palco Sem depender de nada E nem ninguém Além de você Então o único trabalho Que você tem É pôr isso aqui Em cima do palco Conectar as coisas Na tomada E dar um cabo Para cada um E falar Plug isso aqui E me dá o cabo E põe o cabo aqui E é batata O transmissor Ele vem com Bodypack E você sintoniza ele Na frequência de rádio Que você quiser Ele dá um leque De frequências E põe teu fone de ouvido Aqui Aqui eu tenho Um fone de ouvido Da Extreme Ears Que ele é moldado Para minha orelha Ele é o XE XE3 Pro É igual da Emily Inclusive Eu vi que ela Ela postou também Uma coisa com o fone dela E é igualzinho O mesmo modelo O caso desse fone Ele é muito bacana Justamente porque Ele é feito Para a tua orelha E ele isola O som E não cai E como aqui tem Um amplificador de fone de ouvido O que ele faz Essencialmente É amplificar o sinal Ele dá um power No sinal Para você ter mais controle Então normalmente O sinal fica bem mais baixo Na mesa E eu deixo Para aumentar o sinal No próprio Amplificador Ele tem quatro entradas Então uma Está indo para o meu transmissor Mas tem outras três Que se qualquer um deles Quiser ouvir O que O que eu estou ouvindo Eles conseguem ouvir Eu acho que o grande recado É assim Não é impossível Você montar um sistema De retorno É um investimento É outra vibe Outra sensação É muito legal É muito bom Isso aí Nossa Valeu Que eu agradeço Então Não tem outras Mandinhas Não tem outras Não tem段agle E aí Lembra